Diana, como você é boba. Coitado, Luiz Fernando, não fez nada. Não fez nada, depois de tudo que eu te contei, Yolanda. Você não ia poder nunca namorar com o Murilo. Te contei a história do batom no cinema. Contou. Você sabe que eu acho que a Tia Falsa às vezes tem razão mesmo. Você é igualzinho ao papai. Só que ser liberal demais pra uma moça, eu acho que às vezes pode dar problemas. Problemas, que problemas? Problemas são as cabeças das pessoas. Eu não te pedi um casamento, vocês não estão apaixonados? Estamos. Ah, mas a gente não vai se casar tão cedo, Yolanda. E depois, você sabe muito bem o que os rapazes pensam de moças que permitem certas liberdades, não é? Não. Eu não sei nada. Eu adoro namorar. Eu nem penso em me casar, né? Ai, bendita hora em que eu me livrei do João Mário e encontrei o Murilo. Ai, Yolanda, eu tô aqui te pedindo um conselho e você fica fazendo uma cena de filme, Yolanda. Você quer um conselho mesmo, Ana? Claro. Ora, se você gosta mesmo desse tenente, liga pra ele. Liga pra ele, Ana. Diz que você tava com medo, que você não sabia o que fazer. Fala a verdade, minha irmã. Só assim, só assim você vai dar um rumo nesse namoro. Tá vendo? Quando você quer, você sabe ser bem sensatinha, viu, minha irmã? É você, assim... Obrigada, Gorette. Se eu te... Você... CPD 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 Alô? Hein? Ai, é a Ana. É a Ana? Ana, eu acho que eu tenho que te contar uma coisa. Marinha, foi você que chegou, minha filha. Não, não é nada não. Não, ele daqui a pouco está aqui. Eu dou o recado. Tá bom, até logo. Era pro Luiz Fernando, minha filha. Ai, eu não sei porque seu pai e o Luiz Fernando se atrasaram tanto hoje. E você, onde é que foi? O que você tem, Lalinha? Ô, Lalinha. O que foi, filha? Meu Deus, você tá ardendo em febre. Vem, vem. Vamos pra cama. Ah, mas... Ah, não, você vai assistir o show. Não vai para não. Não, mas olha, eu nem ia passar aqui. Eu vi porque o Barreto me falou que a aburricida não foi. E uma aburricida? Imagina, eu tô furiosa. Você não aparece há mais de dois dias. Ó, agora não vai para não. Mas eu não tirei o contrato com você. Ah, mas eu acostumei. Ainda bem que ele veio. Você sabe que a Bete tava uma fera com o Álvaro? Ah, é? Mas vai ficar muito pior, viu? O Álvaro não vai ficar, não. E se eu tenho um bom farco, ele vai assumir por uns bons tempos. Não brinca, Barreto, me conta. Me conta quem é a Grafina. É nova? Eu nunca vi o Álvaro tão interessado. Parece uma adolescente. Ai, coitadinha da Bete. Ai, é mentira. Não é mentira. É mentira. Você vai sair com alguém. Não sei nada, vou com as minhas filhas. Ai, é a serigata do cheque. Já sei, sai. Vai embora. Show. Vai embora. Claro, quer saber? É sim. Ai, que ódio. Sou toda a ouvidos. Pronto. Pois é. Item número um. As acusações de Onanda não impressionaram ninguém. Eu já sei. Falei com o Ana no telefone hoje. É, é. Item número dois. Zambrini já chegou na Europa. Com certeza ele foi buscar o dinheiro que a senhora prometeu. Problema dele. Quem mandou deixar o carro? É, quem mandou. Item número três. O carro. Tia Fausta. O carro é espetacular, meu Deus do céu. Também não precisa tanto entusiasmo. Pronto. É. Ah, o Álvaro já conseguiu o mecânico. Dentro de uma semana pode ficar pronto. Ah, tudo bem. Deixa que eles terminem o carro. Depois a gente faz uma surpresa. Tchau. Tchau.